A temporada de 1990 foi a oitava do belga Thierry Boutsen na Fórmula 1, que estreou na categoria no GP da Bélgica de 1983 pela Erros. Aquele ano de 1990 era o seu segundo pela Williams Renault, onde ele ganhou seus dois primeiros grandes prêmios em 1989, nas corridas do Canadá e Austrália. Em 1990, Boutsen venceria o GP da Hungria e encerraria o campeonato na sexta posição com 34 pontos. No vídeo, a sua volta on-board no circuito Giro-Vranev na edição do GP do Canadá de 1990, prova que ele acabou abandonando na volta 19 após um acidente com o Ligier de Nicola Larine. Giro-Vranev na edição do GP da Hungria. Giro-Vranev na edição do GP da Hungria. Obrigado. Obrigado.